Ah, Landry, eu vou contar uma parada pra vocês aí. Ah, eu fiquei sabendo que vocês ficaram me zoando. Não, eu não te dou. Vocês me zoaram, é só porque eu não tô aqui pra me defender, eu eles ficam metendo pau em mim. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu gosto de mostrar isso aqui, porque a galera... Não, não dá pra tirar, só se eu for uma figura. Não, tem erro não, tem erro não, deixa aí, deixa aí. Depois a gente desenrola isso aí. A galera que assiste a gente gosta de ver a nossa evolução, graças a Deus. Torce pela gente, então eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Deixa eu assistir, se não dá pra ver na câmera. Porque ontem a gente na correria acabou nem contando essa história pra vocês, eu contei no resenha. Ó. Que isso? É engraçado que toda vez que eu vou filmar alguma coisa do lado de fora, passa um polícia, já reparou? Um helicóptero e um polícia, velho. Das duas, parece que eu tô sempre sendo procurado. Tô com cinco estrelas do GTA. Tá ligado? Que toda vez que eu filmo, tá passando uma viatura, velho. Olha. Por que esse motor tem um... Tem um tamborim? Eu já joguei esse tamborim umas dez vezes fora e ele sempre volta. Não é um pandeiro, é um tamborim. É um pandeiro. Não, meu pelo amor de Deus, mano. É engraçado ela querer discutir comigo. Ah, tá, é um tamborim, tá certo. Acho que da hora ela queria ensinar pra mim que não é um... Não, sabe o que eu pensei? Que era esse aqui, ó. Não tem o que é maior. Isso aqui é uma quenga. Não, não isso. Não tem o que é maior. Que é o pandeiro. O pai tava gravando o vídeo e ele falou, aí você pega essa quenga e explica que é um instrumento. Isso aqui é a quenga. Pra quem nunca viu uma quenga... Tem certeza que o nome do instrumento é quenga? Isso aqui é uma quenga, mano. Pô, eu sou muito instrumentista. Desculpa. Entendeu? Isso aqui é um quenga? Ó. Por que nunca tocou numa quenga, mano? Tem o mesmo som, mas você finge que não tem. Tá. Mas aí o que que interessa? A cliente fez tirada do negócio ali, ó. Eu tava mostrando a evolução. Isso aqui é um motor velho que eu tenho aí parado. Esse motor, mano, é o da perua que pegou enchente aqui, velho. Seis anos atrás. Por que você não jogou na porta? Porque eu não gosto de jogar as coisas fora. Só por isso. Aí tá a perua, a peruazinha. Tem que mandar embora pra vir uma coisa nova no lugar. É, ele não entende. E aí, ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. É o bate-móvel, né? Isso aqui, isso aqui... O bate-móvel é o prato, né? Isso aqui é o bate-móvel, tá ligado? Isso aqui pra eu meter um bagulho do Uber é desse palito. Aí, Paulo Galo que me desculpa, mas aqui pra eu fazer um Uber aqui... Pra gente sair aqui e ganhar um dinheirinho, né? Eu, pra eu sair daqui e falar logo que eu vou fazer um... Como é que o Lula chama? É o escravidão moderna aqui. É do espanhol. Deixa eu contar a história pra vocês disso aqui rapidinho. A fita foi a seguinte. Eu já tenho uma cota que eu tô querendo comprar um carro. Até falei isso aqui outro dia, né? Eu falei, mano, eu tô querendo comprar um carrinho. Eu pensei o quê? Eu, como sou um cara humilde, pensei num corcinha do Boulos. Pensei até em ligar pra ele pra perguntar quanto ele quer. Porque agora ele é deputado e vai querer andar num negocinho melhor. Vai. Mas ele é um cara que é assim. Ele anda de corcinha, mas anda de jato. É. E eu quero ser igual ao Boulos. Eu quero andar de corcinha e jato. Tá ligado? Corsinha. Eu sou humilde, eu sou humilde. Corsinha. Pra eu ir ali, onde mora a Marta Suplicy, no Pico Boy, e um jatinho, caso eu queira ir pra Brasília. Eu quero ser assim, eu quero viver assim. Tá. Tá ligado? E aí, a gente comentou isso aqui. Falou, não, negão, você tem que comprar um carro da hora. Você merece. A Cleide merece. Aí, pronto. Aí vem as mulher que não vai dar um real pra ajudar. Mas é tudo puxa-saco da Cleide. Não, porque a Cleide tem que andar pra troa. A Cleide, que eu falei, mano, eu só quero um Corsinha, pelo amor de Deus. Duas portas. Por quê? Porque o meu objetivo de comprar um carro era por causa do meu pai. Porque quando meu pai passou mal lá em frente à drogazil, aqui no Largo, o que que aconteceu? Os taxistas não quiseram levar meu pai até o hospital. Eu tive que sair com a perua daqui, catar a perua... Mano, num dia que eu dei graça... Olha, por Deus, Deus, muito obrigado, Deus, por essa perua tá funcionando perfeita. A perua tava perfeita nesse dia. Eu fui daqui, lá, que se eu fosse de táxi, eu não chegava tão rápido. Mas assim, irmão, eu não posso ficar contando com a sorte quando é em relação à minha família, tá ligado? Quando é em relação à minha família, não existe contar com a sorte. Você tem que tá com o bagulho pronto ali, vamos que vamos. Firmeza. Aí, a mulherada daqui do canal... Não, porque a Cleide tem que andar de carrão. Porque a Cleide tem que andar numa Santa Fé. Porque a Cleide tem que andar de Porsche. Eu queria um Corolla. Porque a Cleide tem que andar... Não, é. Não, eu já conto sobre o Corolla. Várias mulheres. Fui lá querendo pegar um Corolla. Não, a Cleide tem que andar num Corolla. A Cleide tem que andar de Corolla. Corolla da Cleide. Hashtag Cleide Corolla. Hashtag Toyota. É Toyota, né? Hashtag Toyota. Ô, uma vontade de ter um Corolla. É, não. Tinha um escrito nosso no carro, uma pampa lá. Falei, caramba. É, não. Tinha um escrito... Que carro que era aquele? Eu não sei o nome daquele carro. Não, ele tava na categoria dos 100 mil. Mano, ele tava na categoria que a gente entrou. Mano, essa categoria que a gente não vai entrar. Não, a categoria que o pessoal olha pra nós... A categoria que os caras olhavam pra nós e falavam, quem deixou esse povo entrar? Não, desse jeito. Aí o inscrito só falou, é, negão, beleza. Falei, mano, a gente não vai nem entrar ainda. Aí o Eleomar, o marido da prima da Cleide, deu um salve na gente e falou assim, ó, vai no Feirão do Shopping Center Norte. Do Shopping Center Norte, que lá é legal, já comprei carro lá e da hora... Quem é roleiro sempre compra carro lá. É, quem é roleiro compra carro lá. O Alessandro vai adorar o lugar. Você vai lá que você vai ver os carros direitinho. Beleza. Chegamos no Leilão, tinha assistido uns vídeos sobre o... Leilão não, tô falando errado. Feirão. Feirão, porque lá você já resolve os bagulhos também. Firmeza. Chegamos no Feirão, e o Feirão, ele é dividido. Então, por exemplo, carros acima de 40 mil. Carros acima de 40 a 60 mil. Carros de 60 a 100. Carros de 100 a 100 e cacetada. E lá no fundo, isolado, carros menos de 30 mil. Só que como eu descobri isso? Porque eu comecei a ver que os carros, um do lado do outro, tinham uns preços. Eu falei, Cleide, nem vou mandar aqui, porque eu não... Tipo assim, eu não... Eu já tô fazendo Hervic, eu já tô fazendo o quê? Monange, pra tá comprando esses carros. Tá ligado? E aí, nessa, tinha um inscrito nosso. Um inscrito passou pela gente assim, falou, e aí, negão? Firmeza? Eu falei, firmeza. Quando eu olho o carro do cara, 100 e poucos mil. O carro do cara era fica. Não, e ele foi o único que olhou pra gente. Porque é engraçado que, assim, o pessoal de carro de 100 mil, eles estão acima. E você que dane-se, tipo assim, você que chegue neles e pergunte. Eles são vendedores. Sabe aqueles vendedor que... Que não quer vender. Aquele vendedor que não quer vender? Ele só... 40 a 60 mil, já é a galera que tem uma cadeirinha, um guarda-sol, pra você sentar e conversar, mas nem te chama. Aliás, desculpa, de 60 a 80. 40 a 60 mil é o cara que fica dentro do carro. Ele fica dentro do carro, no ar-condicionado, você passa, ele olha, te cumprimenta, mas é só. Ele só faz assim pra você, ó. E você vai lá, olha o carro dele e tal. Se você tiver dúvida, pergunta. 30 mil pra baixo, o cara só falta te trazer pra dentro do carro. Ô, irmão, ô, vem aqui, moço. Não, vem aqui, cara. Você parou só pra olhar o... Você parou pra respirar? Tipo assim, ó. O cara já chega. Ô, irmão, gostou do carro? Vem dar uma olhada, irmão. Quer que eu levanto o capô? Quer que não sei o quê? Entra aqui no carro. Dá uma volta no carro. Passamos, aí vimos dois... É... Aquele que é assim, ó. Parece o Picafumo. É o Renault. Dois Renault da hora, mano. Nós passamos. Não sei o nome. Não sei o nome do Renault, que eu não sei o nome... Eu não sei mais o nome de carro. Liguei pro garagem e falei... Garage, tô aqui no Center Norte, pá. Me dá umas dicas boas de carro aí. Carro bom pra eu comprar até 20 mil. Tá ligado? A gente tem 20 contas aqui. Vamos comprar um carro hoje. Ele falou tal, tal, tal. Falei, beleza. Eu vou começar a dar uma olhada aqui. Cortes, Apário, Fiesta, Gol. Dá uma olhada aí nos carros e vai me mandando. Você foi um dos carros mais furreca que tinha. Rapaz. Eu falei, não, cara, desculpa. Passei por... Um carro lá que eu acho que o cara pintou antes de sair de casa e pôr, mano. Antes de sair de casa. E era esse que o Alessandro queria pegar. Passei por um Gol quadrado. Um pretinho lá. Mano, um Gol quadrado, nego. Roda orbital. 40 milha o cara queria. Aí eu olhei e falei, mano, o que esse carro tá fazendo aqui por 40 pau? Ele e um Opala. Os dois 40 mil. E eles estavam na galera do 30 pra baixo. Sabe o que eu pensei? Eu falei, mano, eu acho que a galera do 40 pra cima expulsou eles de lá. E como eles são da humildade, mesmo valendo mais, eles estão entre os pobres. Tá ligado? Mas era a coisa mais linda o Gol quadrado. Mano, pintura metálica. Roda orbital. E o cara do lado. O cara, mano... E o Vendedor? O Vendedor é uma raça desgraçada, Vendedor. Eu sei porque eu sou um. Quando eu olhei pro Gol e eu sorri, o cara olhou pra mim e falou, Vendi. Vendi. Ele olhou pra mim e falou assim, Irmão, quer entrar? Eu falei, não posso, irmão. Ele falou, por quê, mano? Entra aí. Senta. Senta. Entra. Só faltou ele falar assim, Você vai gostar. Senta. Sente o banco. Você vai voltar lá. Sente esse banco. Tá ligado? Eu falei, irmão... Mano, eu passei a mão no capô do carro. Eu falei, caralho, mano. Jamal, olha isso. Jamal, do meu lado. Eu falei, Jamal, você tá vendo o que eu tô vendo? Ele falou, tô. Tô vendo um carro velho. Tá ligado? Eu falei, não, Jamal. Isso aqui é um Gol, cara. Ele falou, pai. Carro é aquilo ali, ó. E mostrou pra mim os de 40 pra cima. Eu falei, não, filho. Filho. Isso aqui é um Gol. Ele falou, pai, esse cara tá pedindo 40 mil, pai. O senhor chegou aqui pra levar um carro de 20. Aí eu falei, caralho, eu olhei pro Gol assim, passei a mão nele assim. Ele entende, ele entende. Aí eu falei assim, mano, isso aqui é a roda orbital, nego. É GTI, essa porra, Jamal. Tá ligado? É GTI. Aí o Jamal olhou pra mim e falou, o Jamal balançou a cabeça assim. Aí eu falei pro Gol. Falei pro Gol, não falei pro dono. Falei pro Gol. Falei, ó, vou te falar um negócio. Domingo foi isso. Vou te falar um negócio. Passei a mão nele assim, ó. Faz de conta que a Cleide é o Gol. Fiz assim, ó. Falei, ó, vou te falar um negócio. Aqui entre nós. Eu vou começar um projeto amanhã. Se Deus quiser, vai virar um Hervic. Vai virar uma pílula pra ficar de pau duro, nego. Eu venho te buscar, mano. Não fica assim, eu venho te buscar, mano. Aguenta firme. Aguenta firme que eu venho te... Eu não esqueci. Eu não vou esquecer de você, mano. O Gol era a coisa mais linda. Pô, já tive batedeira, filho. Já tive Gol batedeira. Eu sei o que é um Gol, mano. Eu sei o que é andar num carro. Eu sei o que é andar num carro. E senti o tesão de andar num Gol, velho. Golzinho quadrado, GTI. Fala quem vai entrar nele, pai. Enquanto isso... Fala quem vai entrar no Gol, se o senhor comprar. Ninguém, mano. Ninguém. Malandro, eu não quero nem a Cleide nesse carro. Esse carro vai ser só pra eu ir do ponto A ao ponto B e voltar. Eu não quero nem parar no ponto B. Eu só bati no ponto B, eu volto. Enquanto isso, enquanto eu e Jamal estávamos lá babando no... Ah, eu, né? Sozinho babando no Gol. A Cleide estava de olho no vermelhinho, lá. Ah, era lindo. Vermelho. Vermelho pirulito, tá ligado? Pirulito de serenta. Eu e a Alana também. A Alana também. Não, eu quero dar um vermelho. Vinte e dois o cara queria, né? É. Vinte e dois. Peugeot 306 automático. Vinda lindo. E o cara... Primeiro da linha, né? Não, e eu... Assim, a Cleide me largou no Gol, viu o carro vermelho e falou, é ele. Batom vermelho. Ela viu o batom vermelho e foi... Quanto de cor. Ela foi direto no Peugeot. Antes de eu chegar até a Cleide, eu vi um Ford K. O Ford K, o cara queria 15 pau. Pelado. Sem ar. Sem trava. Sem... Mano, ele... Só voltou o cara falar assim, negão, se você fizer um buraco aqui, você pode correr. Fica em Flintstones, tá ligado? Tinha nada o carro. Pegou e falei, mano, na moral, deve nada, deve nada. Tal. Levanta aí. Liga o motor, essa bobônica aí pra eu ver. Liga o motor e pá. Só meti uma mala mesmo. Porque eu... Putz, como é que eu vou saber? Eu sei que o cara lavou o carro antes de vir. Aí eu olhei e falei pra Cleide. Falei, Cleide, aquele ali é o carro pra gente. A Cleide olhou o carro com desprezo. Malandro, com desprezo. Sabe aquele desprezo quando um cara rico vê um redpill? Aquele desprezo. O desprezo que o Silas em céu fala que as mulheres olham pra ele. Foi como aquele Ford Ka se sentiu quando a Cleide olhou pra ele. Eu só queria sair com um carro que eu não precisasse sair de lá e ir num mecânico depois. A Cleide olhou... E ainda aquele ali que a gente trouxe nem era muito o que eu queria. Eu queria um mais... A Cleide olhou e falou assim, eu não vou andar num carro com essa bundinha estranha. Tipo assim, mano, eu não sabia nem o que responder. Ele ficou me zoando porque eu falei, eu quero um carro que tenha bundinha. Aí ele falou assim, o que que eu tenho a ver isso? Eu falei, tem um carro redondinho. Eu falei, não, eu quero um carro que tenha uma bundinha grande e um... Como que eu compro argumento esse argumento, Caí? E um porta-mala grande, Alessandro. A Cleide olhou pro Ford Ka. E era o Ford Ka, não era o Ford Ka bunda rachada. Era o Ford Ka mais novinho. Eu falei, não. 2013, 2013, o Ford Ka, 15 pau. Só das 13 e o cara vendia. Aí a Cleide falou assim, eu falei, Cleide, pelo amor de Deus. A gente, eu só preciso de um carro, Cleide, pra fazer uns corres. A gente só vai no máximo no shopping. Não, eu tô tirando a minha carta. A gente não é de andar de carro toda... Não, eu vou dar... Não, o argumento da Cleide pra me convencer... Eu tô tirando a minha carta. Eu sempre falei pra você, quando eu tirasse a minha carta, eu ia querer o carro. Porque não adianta você ter carta e não ter carro. Não, Alessandro... Eu tava gastando dinheiro a todos. E ela falou, tipo, na frente do cara. Alessandro, eu não vou andar nesse carro com essa bundinha estranha. Na frente do cara. E eu, tipo assim, mano, como que eu... Como que eu... Que argumento eu uso agora, mano? Porque eu não... Tá ligado? Eu não sabia nem o que dizer. Aí ela... Ó, duas portas e tal. Mano, era só do ponto A e ponto B. E ela falou, não. Por quê? Porque ela tava de olho no Peugeot 306 automático. Eu tava de olho no HB20 que tinha lá, mas eu não achei que era... É, ela queria muito um HB20 porque ela ouviu falar... Mas e o Corolla? O HB20, ele conversa comigo. Todo lugar que eu vou tem uma HB20. Falei, mano, é pra eu ter um HB20, não é possível. Aí esses dias eu vi um Corolla lindo, lindo. Mas, tipo assim, eu mandei mensagem pro cara, o cara só respondeu 100 mil. Ele nem mandou boa tarde, ele nem mandou nada. Ele só mandou 100 mil. Ele falou, se é pobre não vai nem me responder de volta. Se é pobre nem devolve a resposta. Ele nem devolve, ele nem nada. Eu falei, nossa, não sei o que, pá, pá, pá. Aí ele só mandou 100 mil. 100 mil. E me bloqueou. Tô brincando, ele não me bloqueou. Mas ele só mandou e falou, se ela reagir, ou ele reagir, né, tudo bem. Aí eu fiquei nessa brisa do Corolla, que eu acho... Porque assim, eu não queria um carro que o Alessandro ficasse, tipo, esmagado no carro. Entendeu? Eu falei, tem que ser um carro, pelo menos, Alessandro, que você entre dentro e você fique confortável. Eu falei pra ele. E esses carros da bundinha grande, eles são bem confortáveis. E tem uns que são muito estranhos. Tem um... Ah, não. Eu falei, não, Alessandro, tem que ter pelo menos uma bundinha grande, que daí você vai ficar confortável dentro e de boa. Eu vou até pegar aqui. Aí fiquei sabendo que eles fizeram um resenha ontem falando sobre o carro e ficaram me zoando, falando que eu sou o tipo de vendedora que quer ver o... Como que é? O pneu, o macaco e a chave de roda. Não, deixa eu explicar. Me zoaram até a dizer chega. Chegou o... Não, a Cleide não quis nem olhar o Ford Ka. Ela cagou pro Ford Ka. Cagou o Baldis pro Ford Ka. Eu não. Cagou, cagou o Baldis. Mirou no Peugeot 306 e falou, é ele. E aí, mano, e o vendedor? Ah, era lindo aquele carro. Vendedor? Sabe aquele tiozinho de novela da 6? Não, o tiozinho cuidava direitinho do carro. Sabe aquele tiozinho? O tiozinho era top. Sabe aquele tiozinho que faz um galanzão de novela da 6, tá ligado? Aquele tiozinho, o pai do galã. Sabe? Sabe? O pai do galã. O pai do Bruno Galhaço. O pai do... Desses caras que faz o galanzinho. O pai. O empresário. Mano, aqui, ó. Camisa polo. Bermudinha. Entendeu? Ô, senhora, tudo bom? Deixa eu mostrar pra senhora. Aquele tiozinho que fala calmo. Que fala calmo. O tiozinho que fala calmo. Ele entrou lá no aplicativo dele e falou... Meu amigo, esse carro é aquele violão. Entrou no aplicativo do carro. Esse carro, senhora. Ele falou não tem. Ele entrou lá no aplicativo dele e me mostrou o outro carro dele que ele tinha. Ele olhou pra mim. Ele me mostrou, ó, não tem multa. Tá tudo certinho. Olhou pra mim. O tiozinho olhou pra mim e falou assim, mano, não é pra esse negão que eu vou vender. Se o garagem não tivesse mandado esse áudio, eu tinha feito esse carro. O tiozinho olhou pra mim, olhou pra Cleide e falou, mano, quem tem a posse da carteira é essa mulher. É essa mulher. Ele esqueceu de mim. Tipo assim, ele cagou pra mim. Cagou baldes pra mim. Tipo assim, ele chegou na Cleide. Ele mirou na Cleide. Ele falou, mano, é ela que eu vou convencer. E falou, não, senhora. Ó, vou abrir pra senhora. Entra aqui, senhora. Por favor. Entra. Eu sentei. Senta. Senta no banco. Tem aquele loginho da PG. Senhora, senhora, isso daqui não é curvinho. Isso é couro. Tipo assim, era só ele falar assim, ó, isso aqui não é curvinho, isso é couro. Não, ele falou assim, ó, senhora, isso aqui não é curvinho. Isso é couro. Courino, né, que ele falou, né? É, não, curvinho, courino, sei lá. Courino, que é imita o couro. Couro. Não, o couro dele era assim, ó, isso é couro. Couro. A senhora está sentada numa vaca. Ele não falou isso, mas foi, é isso que eu ouvi, tá ligado? Ele encontrou os detalhes do teto. Aí não, aí ela... Aí entrou o porta-malas. Aí falou pra... Aí a Cleide chegou nele e falou assim, ó... Quase que eu entrei no porta-malas, fiquei deitado. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Questão de estepe, triângulo e macaco. Juro, mano. O Jamal, o Jamal, o Jamal começou a rachar o bico. O Jamal falou assim pra mim de câncer. Ele falou, pai, o senhor acredita que o cara levantou o porta-malas, falou do tamanho do porta-malas e quando ele levantou o tapete pra mostrar o estepe, o olho da mãe brilhou. Eu falei, Cleide, todo carro vem com isso, Cleide. É, mas sei lá, vai que não... Isso é a gente que fala que o carro vem com volante. Moço, tem patrisa. Tem volante. Tem limpador de vidro? Ô, Kaique, eu sou casado com um cara que tem um carro mais bagaçado do universo. A gente entrou no carro, eu falei, gente... Né, então assim, você tem que perguntar, sobe o vidro? Sobe o vidro? Tanto que quando a gente foi pegar o carro, eu falei pro cara, os vidros estão ok, né? Estão subindo. O parabrisa funciona, aí ele funciona. Eu falei, o estepe... Aí ele tá dentro... O cara pensou assim, mano, ninguém nunca me fez essas perguntas, tá ligado? Ninguém nunca me fez essas perguntas. Falei, os bancos estão rasgados. Rapaz, te juro, mano, te juro. Aí eu achei ele que achou estranho. E eu falei assim, eu falei, Cleide, pelo amor de Deus. É que ele não sabe do nosso passado. Cleide, pelo amor de Deus, vamos dar uma volta, vamos procurar outros carros. E a Cleide, não, Alessandro, vamos ver esse aqui. É automático. Ele era lindo. O cara falou pra Cleide assim, ó, falou, não, senhora, é automático. O que é automático? Automático é o seguinte, a senhora passou a primeira, é só acelerar a senhora. Pra senhora dirigir, vai ser perfeito. Nem precisa se preocupar com esse negócio de trocar marcha e tal. Tipo, mano, ele esculachou o fato de trocar marcha. Eu falei, caralho, mas isso é a maior brisa do carro. Ele, tipo, esculachou. Não, ele era... Você anda na automática. E eu olhei assim... Era top. Não, e era Cleide. Quando o senhor começar a flotar automático, o senhor vai ver que trocar marcha não é tão mais legal. Aí a Cleide falou assim, deixa eu perguntar... Não, porque a Cleide é o seguinte, ela fazia umas perguntas nada a ver, mas ela fazia como se ela fosse do autocarro, tá ligado? Se ela estivesse apresentando um programa de carros. Aquele lá da Globo, né? É, aquele lá da Globo Autosport. Autosport. É, a Cleide... Aí que eu perguntava e chamava o Alessandro e faz alguma pergunta aí. Porque, tipo assim, eu não entendo muito, mas aí o cara falava alguma coisa... Aí o cara... Vim aqui, Alessandro, e vai... Faz pergunta, pergunta pro cara as coisas, o carro já foi batido, se o carro já foi pedido, se o carro já foi pedido, se o carro é de leilão... Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Não, tem que perguntar. Deixa eu perguntar. Não, ela falou sério, né, pro cara. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Esse carro aqui, ele dá muito problema de manutenção. Aí ele falou assim, ó, senhora, eu vou explicar uma coisa pra senhora. Que seguro. Ali eu achei ele muito foda. Ali eu falei, mano, vendedor é isso, ó. O cara olhou pra cara da Cleide e falou assim, senhora, vou explicar uma coisa pra senhora. Esse aqui é um carro, pra qualquer pessoa que sabe dirigir, um carro dura. Eu peguei esse carro, assim que eu peguei esse carro, eu fiz a suspensão dele, troquei as pastilhas, os meus coxinhos, não sei o quê. E eu vou falar pra senhora, eu tô rodando com esse carro faz três anos. E tem mais. E tem mais. A minha filha, eu costumo levar esse carro para levar a minha filha para a faculdade. Não, tiozinho super legal, velho. Pô, é um pai de família do caralho. Ele leva a filha pra faculdade, velho. Não, ele meteu essa, tá ligado? Eu costumo levar esse carro para levar a minha filha à faculdade, em Minas. Aí eu olhei assim, eu falei, caralho, tio. O Caí falou assim pra mim, pai, se esse cara estiver falando a verdade, esse carro rodou até umas horas. Aí, ó, eu liguei pro garagem. Eu falei, mano, se eu não tirar a Cleide desse carro, ela vai levar esse carro e não vai ter argumento que eu use, velho. Tá ligado? Cara, liguei pro garagem, aí falei pro garagem assim, ó. Ó, ó, vou até mostrar pra cima. Você tem a foto dele aí? Olha, ele é tão lindo, gente. Tem, ó. Tem um carro aí, ó. O Alessandro mandou a foto. Eu vou mostrar a foto dele. Ah, que esse daqui tá com a placa e mancada. Olha, ele é lindo. Não, ó, e a foto foi bem na hora que a Cleide tava querendo ver o... Cortar a mala do Steffi. Olha a hora que eu tirei a foto. Olha como ele é lindo. Eu tirei a foto bem na hora que o cara tava provando que ele tem Steffi. Tá ligado? E aí quebrou a pouco. Você viu a cor dele, Caí? Que lindo. Vermelho e Ferrari. É lindo. Vermelho e Ferrari, Caí. Meu, e bem no volante tem aquele símbolo da Peugeot. Mandei pro... Mandei pro Flávio garagem e perguntei assim, ó. Minha mina tá quase fechando um Peugeot. Tá ligado? Escrevi até Peugeot errado. Escrevi Perute. Minha mina tá quase fechando um Peugeot. Aí mostrei a foto de frente dele, mostrei a foto de fundo. Aí eu falei, ó. O cara quer 22 conto com 156 mil rodado. É automático. Eu tô querendo levar esse aqui, ó. Eu queria levar esse, ó. Olha o carro que eu queria levar, ó. Que era esse Ford Ka que a Cleide falou que tem a bunda zoada. Eu queria levar esse Ford Ka aqui. Mas eles parecem com o que a gente pegou. Aí o garagem me responde com esse áudio, ó. Presta atenção no áudio do garagem, ó. Calma aí, aqui. E graças a Deus ele... Ó, o... Cadê, cadê, cadê aqui? Cadê, cadê? Aqui, ó. Olha o áudio que ele mandou do Peugeot. Não, mano. Não, 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 não. Esse carro automático aí foge, pelo amor de Deus. Mano, o áudio já tem uma manutenção, cara. Automático, velho. Não, não. Pelo amor de Deus, velho. Não, 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 não. Esse carro automático aí foge, pelo amor de Deus. Manual já tem uma manutenção, cara. Automático, velho. Não, não. Pelo amor de Deus, velho. Foge disso. Nossa, ele é lindo, lindo. Não? Não, o Alessandro foi lá pra longe. Eu pareci. A maior cara de desespero, né? Aí o Alessandro... Aí, Lu. Calma, que eu tô conversando com o moço. Tô vendo aqui os... Né? Nossa, gente lindo. Tiozinho cuidava direitinho o forro. Aí ele falou, olha esse forro. Eu falei, nossa, tiozinho, que forro bonito. Olha esse negócio. Falei, nossa, que banco bonito. Aí ele me mostrou tudo do carro. Tudo, tudo lindo. Aí eu falei, nossa, que bonito. Aí o Alessandro, lá. Ai, vem aqui, não sei o que. Vem, Alessandro, deixa o meu saco. Aí ele me mostrou... Ele nem falou nada. Ele só mostrou o áudio. Aí na hora, meu espírito morreu. O Jamal falou... O Jamal falou que a cara da Cleide, quando eu vi o áudio do garagem... Não, fala aí pra manutenção, cara, mano. Aí ele falou, não, Cleide, vai... Aí, mas, porra, manutenção vai ser muito cara. Eu falei, sério, Alessandro? Ele falou, sério. Falei, então deixa lá. A cara da Cleide... O Jamal falou que a cara da Cleide foi igual a cara que ela fez quando tomou o golpe lá do negócio pro site lá, ó. Das Nerf. Das Nerf lá. Ele falou que foi a mesma cara. Ele falou, a cara da minha mãe quando o meu pai mostrou o áudio do garagem. Falei, tá vendo, Cleide? Você não pode só ver se o carro é bem... Aí a gente andando caiu nesse... Caiu nesse... É Fiesta que fala, né? No Fiesta. Aí a gente caiu no Fiesta. Aí eu já tava meio baqueada por causa do Peugeozinho, que era o... Na Fiesta você gostou? Não, eu gostei dele, mas eu queria um melhor que ele. É, mas aí... Eu queria um melhor que ele, mas aí a gente já tava no sol faz mau tempo. Aí o Alessandro... Pô, esse aqui é legal, o tamanho... Aí eu falei, entra aí no carro. Aí eu falei, tá gato no carro. Falei, então... Entra aí no carro. Tá gato, deixa eu ver. Fiz assim. Entra aí no carro. Aí a gente foi pra parte que interessa, né? Fazer uma historia cautelar e tal, ver procedência do carro. Pra mim eu nunca dirigia a perua. É, aí a gente falou, beleza. Aí a gente foi pros trâmites. Mas se a gente tivesse ido mais cedo, a gente não tinha pego ele. A gente tinha pego um melhor. É. Tinha pego um mais bacana. Mas enfim, eu vou tirar minha carta agora. Vou começar a dirigir. O próximo que a gente vai pegar vai ser todo automático. Mas não pode ter uma manutenção muito cara, né gato? Que também, né? A gente já tá indo de lá falando assim, ó. O próximo vai ser um... Próximo eu quero um carro alto. Não, o Alessandro só ia nos carros requenguelo. Eu falei, cara... Não, aí ele... Não. Aí ele... Não. Aí ele... O carrinho pequeno, olha o tamanho desse negão. Eu falei, mano, eu quero... Ele tem uns carrinhos microcarros. Eu falei, não, Alessandro, esses carrinhos pequenininhos... Eu falei pra Cleide que eu vou pegar algum... Aí ele ficou me zoando porque eu falei... Porque todos os carros grandes têm a bunda grande, né? Eu falei, eu quero um carro da bundona grande, né? Aí ele ficou me zoando. Ah, não tem nada a ver. Você vai comprar por causa da bunda? Eu falei, não. É porque geralmente o carro, ele é jamais parrudão, assim. Aí eu vi uns carros enormes. Ele, calma, também não precisa ser tão grande. Não, mas o Fiesta é legal, mano. Na moral, o Fiesta é... É, é. O Fiesta é da hora. A gente pegou... O próprio cara da cautelar falou, mano, você deu mó sorte aqui. É, o mecânico e tal. O carro tá interácido. O cara foi gente boa. O carro tá interácido. O carro tá show de bola, o único dono. E aí é aquela parte mesmo que você tem que olhar. Porque quando você olha ali só por fora, você olha que nem eu. Olho com um olhar e o Alessandro olhando com outro. É. E aí o mecânico vai olhar o que tá ali, né? Ele tá perguntando, o Fiesta é 1.0 ou 1.6? 1.0. É, que ele é um pouco fraco, né? O garagem falou pra eu pegar 1.6, mas não tinha 1.6 lá. Falei, ah, mas eu vou pegar esse 1.0 mesmo aqui. Eu raramente, eu vou pra longe, então, pra andar aqui. Aqui você anda 30 por hora, velho. Você nem pode andar mais do que isso, que todo lugar aqui quer te dar uma multa. Tá ligado? É. Mas é, acho que eu só vou sentir diferença de 1.6 quando a gente for pra praia. Aí foi uma experiência interessante a gente comprando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tu teus os mais eu teus. Obrigado.